Por que você deve começar em empresas pequenas? Porque nenhuma empresa grande vai arriscar a sua credibilidade, o seu nome no mercado, contratando uma pessoa que ela não sabe se tem a experiência necessária. É simples assim. Veja só um exemplo. Digamos que você precise simultaneamente fazer uma cirurgia do coração e engessar o braço que você quebrou. Vamos dizer que você tem que fazer as duas coisas de forma simultânea. E aparecem dois médicos na sua frente, certo? Um deles tem grande experiência, o outro tem pouquíssima ou nenhuma experiência na prática. Qual dos dois médicos que você gostaria que fosse aquele a fazer a cirurgia no seu coração? Esse vídeo foi inspirado em um comentário de um inscrito aqui do canal e também meu seguidor lá no Insta. A pessoa entrou em contato, fez essa pergunta lá pelo meu direct e eu achei interessante trazer esse tema aqui em forma de vídeo. Se você não me segue lá no Insta, não dorme na selva. Aproveita. O endereço do meu Insta está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. E é o seguinte. Esse conteúdo ficou bem grande, bem extenso. Então, estou dividindo ele em duas partes. Então, no final dessa parte, se prepara porque você vai ter a parte 2. Você tem que ver o conteúdo na íntegra e só assim você vai ter a informação completa. Bora lá. Sem mais delongas, vamos lá. Como conseguir o primeiro emprego em programação? Ou como conseguir o primeiro emprego na área de TI, né? Adianta que esse vídeo está repleto de dicas. Cara, tem umas 10, 15 dicas aqui. Então, minha recomendação é que você preste atenção do começo ao fim, principalmente nas dicas número 4, número 6, número 10 e na última. Essas são cruciais para que você consiga entender direitinho como que você vai fazer para conseguir o seu primeiro emprego em programação. Bora lá, então. Dica número 1. Estudar. Vamos lá. Vamos partir do princípio, cara. E não ache que isso daqui é trivial, não. Tá bom? Presta atenção. Estudar. Sem estudar, cara, não tem como. Tá? Sei lá. Pega um curso, um vídeo no YouTube, enfim. Algum lugar aí que você consiga ter um material para você poder estudar e se aprimorar. Não adianta você correr atrás do seu primeiro emprego, sendo que você ainda não tem o mínimo de requisitos necessários para alguma vaga. Mesmo se você for correr atrás do emprego para programador júnior, ainda assim você vai ter que ter os requisitos básicos. No mínimo, ali, uma lógica de programação bem apurada e também um conhecimento interessante em alguma linguagem de programação. E isso você só consegue estudando, treinando, praticando. Não importa se é vídeo do YouTube que você usa como base de estudos ou se é algum curso que você comprou em algum lugar. O importante é você estudar. Mas eu preciso te avisar a respeito de uma coisa. Para contratação de pessoas, existem duas categorias de empresa. As empresas que não se preocupam com a titulação formal e as que se preocupam com a titulação formal. O que isso significa? Você vai ver vagas de emprego no mercado para programadores que o pessoal fala assim, não importa se você tem faculdade, não importa se você tem algum curso na área, desde que você demonstre que realmente sabe. Vai ter vaga sim. Só que vai ter empresa também que vai colocar da seguinte maneira. Requisito, graduação na área de computação ou curso com certificado na área de computação. Então, se você gosta só de aprender pelo YouTube, dominar alguma coisa só vendo vídeo aula no YouTube, com curso gratuito, que não te dão certificado, enfim, não te dão diploma no final, como seria um curso de graduação, você vai acabar limitando as suas possibilidades de vagas de emprego. Porque você só vai conseguir concorrer às vagas que não requerem uma certificação formal. E detalhe, sou totalmente a favor de quem aprende com autonomia pelo YouTube, tá? Senão não teria nem sentido eu ficar ensinando algumas coisas aqui, tá? Mas algumas empresas vão requerer uma certificação que comprove aquilo. Ah, mas eu domino o assunto. Não importa. O que você domina, perfeito. Show de bola para você. Mas a empresa vai ditar as regras. Não é você que vai chegar na empresa e vai falar ó, as regras são minhas e eu estou falando que sei e quero a vaga para mim. Não é assim que funciona, infelizmente, né? Então quem vai ditar as regras é a empresa, tá? E se a empresa falar que requer um documento que comprove que você tem aquela experiência, então você não tem muito o que fazer. Você vai ter que ter esse documento. Ainda que muita gente diplomada não tenha nem a metade do conhecimento de outras pessoas que aprendem na prática vendo o vídeo do YouTube, inclusive. Aqui na descrição desse vídeo, inclusive, eu vou deixar alguns links de alguns cursos bem interessantes que podem te ajudar a dar essa guinada na sua carreira. Nessa relação de links vai ter também um pacote de cursos do Tio Márcio. Exatamente. Eu tenho alguns cursos publicados, tá? Na área de computação, obviamente, que vão desde lógica, de programação, programação orientada a objetos, banco de dados, enfim. E aqui na descrição eu vou deixar essa relação de cursos também que você pode fazer e ter a sua certificação. Dica número 2. Cara, você tem que se preparar para trabalhar em equipe. Não adianta você querer ser uma pessoa antissocial, tá? Você tem que interagir com as pessoas, você tem que manter contato. Se você não souber trabalhar em equipe, se você não conseguir ter essa interação com outras pessoas, você vai ter muita dificuldade na hora de conseguir uma vaga de emprego como programador. Um dos motivos é que na própria entrevista isso já vai ficar bem transparente para o seu entrevistador. A empresa vai notar se você é uma pessoa antissocial ou se você não é uma pessoa antissocial. Então, essa interação entre pessoas é crucial. Você tem que quebrar esse conceito de ser muito recatado, muito de canto, não se importar muito em conversar com os outros, enfim, interaja. Inclusive, aqui nesse vídeo, você já pode começar a treinar a sua interação através do seu curtir. Exatamente. Clicando no curtir, você já está interagindo. Aproveita e escreve um comentário aí e já comece a colocar em prática a sua interação social. Dica número 3. Ter um perfil profissional e aberto na internet. Quando eu falo aberto, eu estou falando de você. Ter um perfil lá no Insta, ter um perfil no LinkedIn, enfim, no Facebook, mais aberto. Não adianta você ter um perfil fechado e a empresa ir te procurar, aí chega lá no seu perfil, a conta privada. Poxa, se você quer interagir, quer concorrer a vagas de emprego como programador e está disposto a quebrar esse paradigma de ser antissocial, então você tem que, no mínimo, deixar as suas contas em redes sociais também abertas. Ah, professor, mas eu não tenho conta em rede social. Infelizmente, as empresas levam isso muito em conta hoje em dia. As empresas querem ver como que você é como pessoa. Porque, olha só, é muito normal, agora presta atenção, é muito normal numa entrevista de emprego a pessoa se comportar ali como um santo. É claro, ela quer um emprego. Isso daqui é do ser humano. A pessoa vai responder as perguntas ali, tudo certinho, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque ela quer aquele emprego. Mas a empresa está querendo saber não somente aquela versão de pessoa que está ali na frente dela. A empresa quer saber como que aquela pessoa é na vida real. e ela vai conseguir saber disso através das suas redes sociais. E detalhe, se você fica postando muita nhaca lá nas suas redes sociais, das duas uma, ou não concorre para a vaga de emprego disponibilizando as suas redes no seu currículo, isso vai diminuir a sua chance de contratação ou então para de publicar tanta nhaca. Se você ficar fazendo um comentário esquisito nos posts dos outros, fazendo um comentário no YouTube aqui, comentário que não tem nada a ver, comentário totalmente desconexo, comentário desrespeitoso, fica ligado, as empresas vão te procurar nas redes sociais. Elas vão vasculhar o seu nome procurando saber quem que você é na vida real. E se achar alguma coisa que te desabone, cara, você já vai perder pontos ali na contratação e às vezes você pode perder algo que seria a sua oportunidade de emprego. Dica número 4. Escolher uma linguagem de programação, ainda que você conheça várias outras. Inclusive, estou deixando aqui nos cards um vídeo que eu falo especificamente sobre quantas linguagens de programação um programador deve escolher. Vamos lá, vamos entender aqui. Quando você tem uma linguagem de programação, você tem um norte. Você fala assim, eu sou programador PHP, eu sou programador Python, eu sou programador JavaScript. Enfim, você tem um norte, você tem um título, você é programador X. você pode conhecer outras linguagens de programação, mas você tem uma linguagem que é a sua linguagem. Veja um exemplo, você pode muito bem cozinhar aí na sua casa e isso não vai fazer de você um cozinheiro, mas vai matar a sua fome. Você pode lavar o banheiro da sua casa, não tem problema nenhum em fazer isso, mas isso não vai fazer de você um faxineiro profissional. Você pode chegar no final de ano e pintar a parede aí da sua casa e isso não vai fazer de você um pintor, mas vai deixar a sua casa bonita. Então veja que você pode conhecer determinadas áreas que não são a sua área de atuação e nem por isso você precisa ser um profissional daquela área. Você tem a sua profissão, mas você é capaz de cozinhar. Você tem a sua profissão, mas você é capaz de lavar o seu banheiro. Você tem a sua profissão, mas você é capaz de pintar a sua casa. Então, com linguagem de programação, a lógica é a mesma. Escolhe uma linguagem para ser a sua, ainda que você conheça outras linguagens de programação. Dica número 5. Cuidado! Quem faz tudo não faz nada. Então, não adianta você sair por aí falando não, eu sou especialista em hardware, eu sou especialista em Python, em PHP, em JavaScript, banco de dados, sou especialista em fazer aplicativos, sei fazer foguete, também sei que os preponts que vão até a lua. Cuidado! Quem faz tudo não faz nada bem. Então, vai com calma, escolhe a sua linha de atuação, conheça outras áreas, você pode muito bem falar de hardware, não tem problema, você pode falar de foguete, não tem problema, só que você tem que se denominar como especialista na linguagem X ou em segmento X. Dica número 6. mantenha um perfil atualizado no GitHub e no Stack Overflow. Pelos seguintes motivos, se você não tem um perfil atualizado, automaticamente, quando a empresa for te procurar e achar você simplesmente no Facebook, no Insta, no Twitter, no LinkedIn, ela vai olhar e vai falar, ué, mas a pessoa está interagindo socialmente, legal, porém, cadê a parte de programadora dela? Cadê que eu não acho ela aqui dentro do Stack? Cadê que eu não vejo os projetos que ela participa ou é colaboradora aqui dentro do GitHub? Então, cuidado, você tem que ter um perfil muito bem atualizado dentro dessas redes sociais que são redes sociais para programador, ok? Stack Overflow e GitHub. GitHub não é tanto uma rede social, eu já comentei sobre isso em outros vídeos, inclusive, se você quiser dar uma conferida nos vídeos que eu falo sobre GitHub, veja esse link que está aparecendo aqui nos cards e que eu já deixei na descrição também. Bom, aqui a gente fecha a primeira parte desse vídeo, então, confere aqui na tela final, vai aparecer aqui do lado em algum lugar, tá? Para você ver a segunda parte deste conteúdo que completa o assunto para você saber como conseguir o primeiro emprego em programação. Te espero na parte 2. e aí Legenda Adriana Zanotto